Eu estou recebendo aqui no estúdio, neste momento, o comandante do Corpo de Bombeiros, o comandante Matheus, obrigado, comandante, por sua presença aqui no estúdio conosco. Comandante, Corpo de Bombeiros, como o Corpo de Bombeiros soube da informação da queda do avião? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral. Eu recebi uma ligação direta da delegada Gerlise, que é a secretária de Defesa Social do município de Estância, nos informando que populares estavam informando sobre a queda de uma aeronave nas proximidades do povoado Porto do Mato. E, a partir dessa informação, nós fomos confirmar, com o destacamento do espaço aéreo aqui de Aracaju, se havia o desaparecimento de alguma aeronave. Comandante, exatamente como chegou essa informação para o senhor, através da delegada Gerlise, que trabalha na Defesa Civil lá de Estância, nós também recebemos de populares informações, de pescadores, de pessoas. A gente tem o primeiro áudio que nós recebemos ontem, exatamente quando Samara começou a buscar aprofundar nas informações, inclusive ligando para o próprio Corpo de Bombeiros para saber se tinha alguma informação. Vamos ouvir o primeiro áudio de um pescador da queda do avião. Galera, acabou de cair agora um avião aqui na Praia do Saco, agora passou por cima do telhado de casa aqui, caiu, é mole, velho. Eu estou indo lá ver se tem algum sobrevivente. Comandante, esse foi o áudio que a gente recebeu aqui. Não sei se o senhor também chegou a receber. O senhor recebeu a ligação da Gerlise, né? Isso. Aí nós confirmamos com o controle do espaço aéreo aqui do estado. E minutos depois, eles confirmaram para a gente que perderam uma aeronave do seu radar, que estava vindo de Salvador. E aí, como essas duas informações estavam se encontrando, de imediato eu acionei a equipe do Corpo de Bombeiros de Estância e acionei o GTA, para que desse o apoio no local. Então, essas duas equipes partiram para o local, de onde vinha a informação, juntamente com equipes também do município, da Defesa Civil Local e do SMTT. Exatamente. A Defesa Civil Local, logo depois que entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, também entrou em contato com outros órgãos. E eles mandaram também um áudio, até informando a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o pessoal do GTA. Vamos ouvir o que disse a Defesa Civil lá da região. A possível queda de uma aeronave no povoado Porto do Mato, em Estância. Segundo informações do controle aéreo, a aeronave perdeu o contato com o controle aéreo. Nós deslocamos de imediato, em código 3, nossa viatura de Estância, BT-17. Mantivemos contato na sequência com o GTA, que já se deslocou para fazer o sobrevoo no local. Como também, o militar de Estância está indo com o pessoal da Defesa Civil de Estância até o local por terra e, chegando no local, já tem embarcação disponível para fazer as buscas. As informações que nós temos ainda são preliminares e de populares, que houve a queda de uma aeronave nesse local, mas ainda não possui nada confirmado. Aí é um bombeiro. Isso, esse áudio é do nosso coordenador de operações de ontem, após o contato que eu mantive diretamente com ele, para já encaminhar as equipes. Até então, com a informação do nosso controle de espaço aéreo aqui, essa aeronave comportava, na primeira informação, quatro pessoas. Então, nós trabalhamos inicialmente com a possibilidade de haver quatro vítimas. Porém, no decorrer dos trabalhos de coordenação, conseguimos uma nova informação, que foi do plano de voo da aeronave, que apenas três tripulantes estavam na aeronave. Isso lá durante as buscas. Isso. Então, como a nossa equipe chegou muito rapidamente no local, os populares ajudaram e nós chegamos rapidamente na aeronave. E, por estar todos os corpos confinados dentro da cabine da aeronave, rapidamente os três corpos foram retirados e colocados à margem do rio para que fossem encaminhados ao IML para os procedimentos seguintes. Então, nós permanecemos nas buscas, ainda contando com a possibilidade de haver quatro vítimas. Porém, depois da confirmação de que haviam apenas três vítimas no plano de voo, o Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos de buscas e passou aí a ocorrência ao controle das equipes policiais e do pessoal que realmente ia fazer a investigação do acidente. Quantos soldados do Corpo de Bombeiros participaram da operação onde, comandante? Nós fomos, por incrível que pareça, nós fomos com a equipe pequena, que é a equipe distância, até porque quando encaminhamos essa primeira equipe, nós não tínhamos ainda a confirmação do acidente. apenas aquelas duas informações se chocando, né? Dando a entender que realmente havia algum problema. Então, fomos com a equipe de apenas seis bombeiros e com o acionamento do GTA. Logo depois, ampliamos as equipes, até porque tinha o apoio do município, num total de mais de 20 integrantes ao final dessa ocorrência. Lá o Corpo de Bombeiros teve a ajuda dos pescadores, de populares, de outras pessoas, de voluntários. Inclusive, nós temos a entrevista de um voluntário que chegou lá para ajudar os bombeiros nas buscas dos corpos. Vamos ouvir. Na hora do acidente, eu ouvi o barulho, o grande barulho. Assim, na hora, minha família já começou a gritar, a correr de casa. Quando eu saí fora, eu vi alguns pedaços da aeronave caindo. E, na mesma hora, eu já pensei nas vítimas, como eu sou bombeiro civil na região. Peguei o material de primeiro socorro que eu tinha. Já, rapidamente, alguns moradores chegaram, em torno de oito a dez. E, com a ajuda deles, a gente entrou na embarcação do meu pai, a lancha, e fomos à procura da aeronave. A gente, em torno de dez, quinze minutos, a gente encontrou a aeronave. Só que não encontramos corpos, não encontramos vítimas. Comandante, a ajuda de voluntários, dos pescadores, foi importante para os bombeiros, para encontrar os corpos? Isso foi, e é importante, em todas as ocorrências, contar com a ajuda de pessoas que estavam próximas, até porque a localização ficou muito mais fácil, porque os populares, de imediato, conseguiram achar a aeronave, e, em seguida, nos deram apoio para chegar e fazer o resgate dos corpos. O que a gente critica, em relação a alguns populares, é o fato de fazer veicular, em redes sociais, fotos do acidente. Isso é repudiável. A gente não compactua com procedimentos dessa natureza. A gente tem vídeos, comandante, onde estavam lá os bombeiros, e tinham vários pescadores, voluntários, ajudando, lá mesmo, dentro do mangue. Naquele momento, eu acho que foi da retirada dos corpos. Como é que estavam os corpos, quando o corpo de bombeiros os encontrou? E, segundo informações, os corpos todos dentro da cabine. Foi preciso desvirar a aeronave, que estava voltada de ponta cabeça, né? Foi preciso desvirar e retirar os corpos. A princípio, os corpos tinham múltiplas fraturas, né? Claro que, num evento como esse, o que pode ocorrer com as vítimas é uma quantidade demasiada de fraturas por todo o corpo. Então, assim foram encontrados os corpos, colocados à margem e à disposição do IML para os trabalhos de perícia. A gente quer agradecer muito o trabalho do Corpo de Bombeiros, não somente neste caso, mas em vários casos aqui no nosso estado, em todo o Brasil, ou inclusive o Corpo de Bombeiros de Segipto, foi ajudar lá também em Brumadinho, em Minas Gerais. Muito obrigado. Leve o nosso agradecimento para todos os soldados do Corpo de Bombeiros. Isso. A gente agradece também o espaço para falar um pouco das nossas atividades. Quero deixar também aqui o meu elogio à equipe de instância, que trabalhou com muito empenho. Se tem ideia, a mesma equipe que vai para os acidentes, que vai para os incêndios, é aquela equipe que entrou na água e fez aquele resgate. Então, é uma equipe que a gente precisa valorizar cada dia mais. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Como está a estrutura do nosso Corpo de Bombeiros? Falou instância, equipe reduzida. Como está a estrutura deles lá? Nós temos problemas claros de efetivo, porém, já está em fase de convocação dos novos concursados, que o governador já declarou que em agosto deve trazer os novos concursados. Nossa estrutura é pequena, o nosso estado também é pequeno. Nós estamos dando conta do resultado. O governador também nos autorizou agora em uma emenda voltada para a segurança, a aquisição de sete viaturas e mais uma nova plataforma. Então, o governo está trabalhando para que a gente melhore cada vez mais a estrutura da corporação. Comandante, nosso muito obrigado e parabéns. A gente agradece. E aí Obrigado.